Para tudo, pensa num produto bom, maravilhoso, sensacional e super baratinho que gente vai mudar o seu cabelo, sério mesmo, esse produto é progressiva de chuveiro gente, eu tô pra trazer a resenha desse creme maravilhoso, fantástico e eu sempre esqueço, vocês acreditam? Mas desculpem, teve gente que já pediu pra mim fazer resenha aqui no canal e eu acabei adiando, 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 mas hoje eu trouxe ele aqui pra vocês, que é a progressiva de chuveiro da linha Intense, tá gente? Maravilhoso, sensacional, bom, vamos lá, muita gente pensa que essa progressiva de chuveiro, ela tem química, né? É por conta que fala progressiva, porém não, ela não tem química nenhuma gente, ela é praticamente uma reconstrução dos seus cabelos, ela deixa o cabelo magnífico gente, o meu cabelo mudou assim da água pro vinho, meu cabelo ele tava opaco, sem vida, sem brilho nenhum E aí eu resolvi, é, tratar dele cuidando meu cabelo, né? E eu já usei diversos cremes e produtos e esse daqui com certeza assim ganhou o meu coração E é claro que eu quis trazer ele pra vocês, tá gente? Ele deixa os fios soltinhos, tira os frizz, diminui bastante, é, deixa sedoso com um brilho espetacular Bom, aí vocês não vão conseguir ver, mas só que eu vou ali fora, eu vou mostrar porque a cita de iluminação aqui não ajuda, mas eu vou lá fora, eu vou tá mostrando pra vocês como que ele é Mas antes, eu quero dizer o que pra vocês? Como eu disse, ele não tem química, tá gente? Ele é um tratamento pros fios e assim, você lava o seu cabelo com um shampoo, tá? Não passa condicionador, eis aí uma dica pra vocês que fazem hidratação em casa, não usem gente, condicionador após, é, lavar com o shampoo se você for fazer a hidratação Por quê? O shampoo, ele tem um pH alto, esse pH faz com que ele limpe o seu cabelo, e pra limpar o seu cabelo, nosso cabelo é feito de escamas, né? Como se fosse escamas de peixe, imagine escamas de peixe, então assim, a gente não vê, mas com o microscópito bonitinho, a gente vê que ele é feito de escamas Então o que acontece? Quando você passa algo com pH maior, né? Um shampoo no caso, ele vai abrir as escamas e limpar o fio, lá dentro do fio do seu cabelo Então aí você limpou, tá as cutículas todas dilatadas, e aí você vem e coloca um condicionador, aí você enxaga, aí você passa a hidratação O que que aconteceu? O condicionador sempre tem um pH baixo, esse pH baixo faz com que feche as escamas do cabelo Então assim, não adianta você lavar o seu cabelo com um shampoo, usar o condicionador e depois uma hidratação Usem sempre o shampoo, após o shampoo, você lavou o seu cabelo com um shampoo, você vai vir com a hidratação, tá bom? Essa daqui, ela fala pra você deixar 15 minutos, então você lava o seu cabelo com shampoo, enluva bastante Vai passando creme, vai, sabe, enluvando assim, massageando bastante o cabelo Deixa por 15 minutos, gente, e enxagua, vai desmaiar seu cabelo, seu cabelo vai ficar desmaiado, muito bom Aí você vai enxaguar seu cabelo, após que você enxagou, pra dar um resultado melhor, você vai pegar o seu secador E vai jogar, começar a secar seu cabelo, por quê? Porque ele é termoativado Então quando você vier com o calor do secador, aí ele vai dar o resultado Seus fios vão ficar alinhados, tá gente? E vai ficar com um brilho sensacional Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, gente, super, super recomendo esse produto assim Que ganhou meu coração, muito bom mesmo, tá gente? Ele não alisa os fios, não pense que você vai usar, ele vai ficar, seu cabelo vai ficar liso Como a progressiva, não fica Mas conforme você vai usando ele, você vai sentir que seus fios estão mais alinhados Quando você joga o calor do secador, vai ficar bem bonito Agora eu vou lá fora, eu vou mostrar pra vocês como que ele tá, porque aí vocês vão ver melhor Bom gente, eu tô aqui fora, pra mostrar pra vocês o brilho que ele tá Sedoso, muito gostoso, assim, olha, gente, super recomendo, viu? Olha só, que lindo Eu tô amando, amando de verdade, gente, muito, muito bom Ele deixou meu cabelo bem brilhoso, sabe? Bem brilhoso, bem sedoso Espetacular, gente Comprem, porque assim, vai valer super, super a pena Ele é simplesmente sensacional, maravilhoso Bom gente, esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, dê um like aqui pra mim Se você usa esse produto, comenta aqui embaixo Fala o que você acha deles, como que ele se comportou no seu cabelo Tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus E até a próxima Obrigada